Oi gente, essa é a Julia, minha amiga, e a gente vai fazer hoje a tag Tente Não Rir. Que bosta! Você pode colocar em preto e branco essa tag. É a última, aproveita. Não quero. O que é isso? Obrigada. Acabar nada. Você tá no vídeo, Fernanda. Pra que serve isso? A gente vai cuspir. Cuspir? Oi gente! Essa é a minha amiga... De no... Eeeeeee! Oi gente! De novo. Vai. Oi gente! Essa é a minha amiga Julia, e hoje a gente vai fazer a tag Tente Não Rir. Quem perder vai ganhar... Vai espremer um limão inteiro na boca. Não, mas da outra. Quem perder vai tomar uma limonada pura, delícia. Então vai, vai, vai. Vai que a gente tá há meia hora tentando gravar isso e a gente não consegue. Isso da Luna. Como é o nome do remédio da Luna? Manda uma mensagem pra mãe com esse nome. Urgente! É porque ela vai tomar... Não, a mãe queria dar pra ela. Sim. Tá. Quem conseguir 10 pontos primeiro, ganha. Então quem vai começar? Você tá muito desanimada. Quem vai começar? Nossa, que grossinho. Quem vai começar? Você começa fazendo comigo. Me dá esse balde. Tô. Se você cuspir nas minhas coisas, você vai ver só. Mas eu não falo pra uma cara. Tira bem. Não, que vai aparecer que eu sou gorda. Vai! Ai! Não valeu, valeu nada. Não falo pra mim, não? Não, não falo nada. Você não falou nada. Um ponto pra mim. Ai, que porra. É difícil. Achei que era fácil. Calma. Eu tenho que pensar como fazer. Nossa, eu tinha tudo gravado o que eu ia fazer. Não, não conta. Lembra quando você quebrou o controle remoto no pé do Paulo? E saiu fumaça da cabeça dele. Eu não consigo lembrar de coisas que você acha engraçado que aconteceu. Que porra do céu. Eu lembro que você falou que eu tava cega. Não sou. Seus meus espíritos não vão mais viver esse copo. Você fica parecendo um gorila nessa boca. Tá parecendo um gorila. Tá parecendo um gorila. Sabe com as olhadas? Dois a um. Pra mim. Esperta, né? Um. Não pode. Você tá contando. Você contou cinco. Julia. Ai, que saco. Eu não sei fazer rir. Vai. Eu não gosto de cuspe. Manda ver. Vai, minha filha. Não tô sozinho, gente. Ai, que nojo. Tem até cabelo ali. Vai, minha filha. Acerta você. Tá acontecendo mal. Ai, ai. Vai. Conta você um segundo. Eu tenho que ficar muito concentrada em fazer isso aí. Tem um segundo. Tem um garoto naquele pote. Não foi valido. Lili. Ahahahahahah. Você colocou muita boca água na boca, você é muito tratante. Idiota. Calma pra quem não vai cuspir. Entendeu. Mesmo assim, tá dois... Tá dois a dois, né? Eu tô cuspindo na frente de uma câmera. Tá dois a dois? Tá. Tá. Calma, deixa eu pensar primeiro Porque eu não tô sabendo o que fazer Lembra que o meu irmão me bateu? Lembra que a gente tava em casa comendo fundi E ele começou a gritar Juliá, Juliá, você que tá fazendo isso, Juliá? Tá 3 a 2 pra mim, viu? Pode começar a contar Lembra quando o Breno enfiou o limão inteiro na sua boca? Lembra quando ele ficou te fazendo perguntas da Anaí? Se você sonhava com ela, qual a posição preferida que ela ia e dormia? Vai ter que chegar às 5 3 a 3 Não, pera, a gente não fundiu tudo já Ai, mas depois vai ter que tá editado Tá, deixa eu pensar 3 a 2 pra mim Por quê? Não sei, agora não tinha que fazer você Não sei o que falar Não sei fazer as pessoas rirem Ah, já Não, não, não Não sabia que eu tava contando Vai 1, 2, 3 e já Ah, eu tô falando se oculta Ai, eu sou péssima nesse jogo Que merda Que merda Ridícula E feia Não, vamos fazer o seguinte A próxima que ri perdeu e vai enfiar o limão na boca Cadê a sua máscara? Cadê a sua máscara? Cadê a sua máscara? Cadê? Que saco! Eu não sei se essas pessoas dar risada Vai tomar um limãozinho A caminha de papagaio Olha, olha pra ela como tá destruída Sabe quando a gente colocou o chinelo na linha? Ela bateu na linha de peixe dela Gente, aqui está o limão E aqui está a júlia É, mas é pra isso Vai Ai, não É no olho? É Vai Você nem me apresentou Tô aqui no bloco Gente, esse é meu primo Nossa Vai Abre bem E fecha esse olho Porque eu não quero ficar culpada de te deixar essa mulher Vai Vai, Júlia Eu não quero O nome do Ricardo não... Gente, ele vai achar que eu sou judiando de você É O cão chupando limão Vai Abre bem O cão chupando limão Calma que ainda tem muito, viu? Nossa Vai Vai Vai, dá uma mordida aqui Suva Eu vou ficar feio Chupa o limão Chupa, aperta Chupa o limão Vai, Júlia Chupa Chupa Gostou? Depois fica bom Não Ah, é? Não, tá bom Chega Nossa, idiota E aí E aí E aí E aí E aí E aí